Agora a gente vai para Los Angeles com a correspondente Clade Clock. Afinal de contas, ela vai trazer os detalhes do filme O Contador, que estreou no Brasil esse final de semana. Ela teve o prazer de conversar com um ator bem áfrica, que interpreta um autista. O disfarce agora é atrás das habilidades de um contador. Autista, craque em matemática, ele tem um escritório de fachada, onde esconde grandes segredos, intrigante, desafiador. Com gênio, indomável e habilidades peculiares. Parece familiar para Affleck? É, mas Kristen Wolf é uma figura mais do que original. E é o ator que está aqui com a gente. E esse personagem é bem diferente dos que você já fez antes. Qual foi o maior desafio? Foi muito desafiador. Tive que fazer várias pesquisas para retratar a personalidade de uma pessoa com autismo. Eu e o diretor Gavin O'Connor estudamos juntos. O enredo vai até a infância de Kristen e mostra os esforços do pai em criar uma criança autista. Sem saber o que fazer, o veterano de guerra educa o menino à sua maneira, ensinando a ele técnicas de artes marciais e como usar as armas. Tive que treinar muito fisicamente para aprender as coreografias para as lutas e também, pelo menos, o básico de estilos diferentes de artes marciais. Treinar pesado já virou rotina para o ator que também é cineasta. Ben Affleck já ganhou duas estatuetas do Oscar como diretor e roteirista. Tive que fazer, se tivesse que fazer, se tiverem a ir à sua cabeça e não ficando mais forte. Tive que fazer, se tivesse que fazer, se tivesse que fazer, se tivesse que fazer, se tivesse que fazer.